Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Teorias da conspiração. Todos nós já ouvimos falar de teorias da conspiração. Uma delas é a teoria da Terra plana, de que a forma da Terra é um disco, mas que as pessoas que seguem esta ideia reconhecem que os outros planetas têm a forma esférica. Ou que a ida do homem à Lua foi falsificada. Portanto, as fotografias e os filmes que existem são falsificados. No entanto, existem evidências da presença humana no Sol lunar. Ou, outra teoria da conspiração, é que estamos a ser escravizados há milhares de anos por uma raça de reptilianos. No entanto, há outras teorias da conspiração que são mais fáceis de a gente acreditar e de aceitar. E, provavelmente, alguns de nós acreditam em algumas que eu vou falar de seguida. Algumas estão relacionadas com os organismos geneticamente modificados, outras com a indústria farmacêutica, outras com as vacinas, outras com a aeronáutica, em particular os chemtrails, e com Pisas. Não estou a falar daquelas polémicas inflamadas que surgem nas redes sociais sobre se a Pisa deve ter ananas ou não. Não é disso que eu vou falar. É de um assunto, pelo contrário, bastante sério. Isto aconteceu durante a campanha das eleições americanas em 2016, em que sites de teorias da conspiração promoveram a ideia de que a equipa dos democratas estava a operar em segredo uma rede de pedofilia em restaurantes americanos. Obviamente as pessoas que acreditavam nestas ideias ficaram indignadas e, certo dia, um indivíduo foi a um restaurante de uma pisaria, entrou lá armado e começou a disparar. Felizmente, não matou ninguém. No entanto, quando lá chegou, não encontrou nem a cave onde estariam as crianças, nem encontrou qualquer pessoa nessas condições. Portanto, foi apanhado e foi preso. Nós, quando olhamos para o céu, de vez em quando vemos estes riscos brancos. São rastos de condensação. São formados quando as condições estão reunidas de umidade, temperatura e altitude. No entanto, as pessoas que seguem esta teoria da conspiração dizem que, na realidade, são rastos químicos que são criados deliberadamente para nos envenenar e para nos controlar. As vacinas. Houve uma associação à ideia de que a vacina triplice causa autismo. Foi criada esta associação entre esta vacina e o autismo. No entanto, isto preocupou as instituições que pediram à comunidade científica que fosse fazer investigação e que analisasse este caso. Foram feitos muitos ensaios para verificar se isto era verdade ou não e a comunidade científica concluiu que não há qualquer relação. Neste processo, os jornalistas estiveram interessados. Foram fazer investigação jornalística sobre o caso. E um jornalista, em particular, percebeu que, para além de haver uma fraude científica com os artigos publicados, havia outro interesse por trás. Tinha havido falta de ética neste processo. O médico envolvido era o Andrew Wakefield, que publicou este artigo na revista Lancet, uma revista médica muito conceituada. E o jornalista Brian Deere, quando foi investigar isto, foi comparar a informação que estava no artigo científico com os relatórios clínicos e logo aí verificou que a informação não batia certo. Também verificou que conseguiu descobrir, ao longo da investigação, que um advogado queria processar a indústria que produzia a vacina triplice e que tinha pago previamente ao Andrew Wakefield para falsificar os dados. Para demonstrar que havia esta associação. Descobriu, também, que o Andrew Wakefield, alguns meses antes de emitir o comunicado de imprensa a dizer que tinha feito esta associação entre a vacina e a doença, que ele próprio tinha patenteado uma vacina simples só contra o sarampo. Portanto, se a vacina triplice fosse removida do mercado, era a vacina única do sarampo que seria vendida e, portanto, ele iria ganhar dinheiro com isso, o Andrew Wakefield. Com toda esta história, quando esta história foi dada a conhecer ao público, o Andrew Wakefield foi a tribunal e perdeu a sua licença de poder exercer medicina no Reino Unido e teve de se exilar nos Estados Unidos, onde foi recebido e aclamado como um herói que estava a ser perseguido pelos cientistas e pela indústria farmacêutica. Mas, na realidade, o verdadeiro herói desta história foi o jornalista Brian Deere. Esta é capaz de ser a teoria da conspiração que mais pessoas acreditam, que a indústria farmacêutica tem na sua posse a cura para várias doenças e, em particular, a cura para o cancro, só que não a quer dar a conhecer às pessoas. Porquê? Porque não quer perder dinheiro. A questão é que, se a indústria farmacêutica tivesse essa cura, ela iria beneficiar disso economicamente, porque iria vender essa cura e iria lucrar muito. Isto leva a que as pessoas tenham estes receios e desconfiem da indústria farmacêutica e passem a procurar curas para as suas doenças em mesinhas, como, por exemplo, consumir o limão para curar o cancro, que, obviamente, não cura. Organismos geneticamente modificados. As pessoas têm receio dos organismos geneticamente modificados que possam causar cancro. Esta ideia veio também de um artigo publicado pelo Seralini, este caso ficou conhecido como Seralini por causa do investigador, em que ele fazia esta associação. Escreveu um artigo e estes foram os resultados. A questão é que esse artigo científico tinha erros metodológicos muito graves. E quando equipas de laboratórios independentes foram testar, porque quando surgem estas dúvidas, os cientistas querem mesmo comprovar isto, portanto, tenta-se fazer replicação de investigação e não conseguiu obter estes resultados. Portanto, foi provado que o relatório era falso, que o artigo era falso e, portanto, estas conclusões não eram verdadeiras. E depois é preciso compreender um bocadinho de genética para saber que organismos geneticamente modificados são quase todos os alimentos que nós comemos. porque desde o início da humanidade que se dedicou à agricultura e à pecuária, nós fomos selecionando as características que pretendíamos, as melhores características possíveis. Fomos selecionando essas variedades ao longo do tempo e, ao longo de várias gerações, fomos obtendo aquelas variedades que pretendíamos, obtendo formas diferentes ao longo do tempo. Os nossos antepassados, sem o saberem, estavam a fazer organismos geneticamente modificados porque estavam a alterar os genes dos alimentos. No século XX, houve a revolução da biotecnologia. O que isso permitiu fazer foi termos um processo mais seguro, mais rigoroso e mais rápido. Mais rápido porque não precisamos esperar várias gerações para obter essas variedades. Mais rigoroso porque sabemos qual é o gene em específico que está a ser alterado. E mais seguro porque antes destes produtos serem comercializados são amplamente investigados para garantir a sua segurança. No entanto, estas teorias da conspiração, apesar de a gente, às vezes, levá-las de um modo muito leve, a verdade é que elas têm consequências, não são inócuas. Por exemplo, no caso dos organismos geneticamente modificados, levou a que estes alimentos não possam ser produzidos onde há escassez de nutrientes ou onde os terrenos não são os mais aptos para serem cultivados e, portanto, não se podem cultivar nesses locais porque cria uma oposição pública. Além do mais, já houve confrontos físicos entre ativistas e os agricultores. Portanto, isto tem consequências. Também no caso das vacinas, do receio das vacinas, leva a que as pessoas deixem de vacinar e isso faz com que doenças que estavam controladas ou algumas já estavam erradicadas, como era o caso do sarampo em Portugal no ano passado, que voltem a estar ativas. Então é preciso pensar nas causas e nas impossíveis soluções para este problema. Uma das causas tem a ver com a desconfiança nas instituições. As pessoas desconfiam dos cientistas, desconfiam dos médicos, desconfiam inclusive da imprensa. No caso da imprensa, é ainda uma das profissões nos jornalistas em que mais podemos confiar porque são obrigados a corresponder a um dever deontológico. E então que soluções é que podemos ter? Temos de verificar a informação que recebemos, desconfiar dela e verificar. Podemos consultar sites de verificação de factos, chamado fact-checking. Como, por exemplo, em Portugal temos dois bons exemplos disso. O Jornal Online Observador tem uma secção macuna de fact-checking. E também um projeto bastante recente, o Polígrafo, que também faz esse serviço. Depois, porque nós somos facilmente enganados. E temos de estar conscientes disso. Não só enganados pelos outros, mas principalmente enganados por nós mesmos. Enganados por nós mesmos porque somos facilmente levados a ir ao encontro dos nossos próprios viés pessoais. Um deles é o viés da confirmação. Ou seja, nós temos mais facilidade em aceitar uma ideia com a qual já vai ao encontro de algo que acreditamos, do que o contrário. E isso é prejudicial porque às vezes pode haver uma notícia falsa, mas que vai ao encontro daquilo que nós acreditamos e então acabamos por aceitar essa notícia e partilhá-la. Também temos tendência a aceitar um certo conforto. A ideia de que há alguém por trás a controlar as coisas. Quando a realidade é muito mais dura do que isso e são poucas pessoas que têm controle, não têm. A situação à nossa volta é aleatória e portanto não há ninguém a controlar a situação. e nós temos ganhado essa consciência para podermos atuar. Não estamos dependentes dos outros. E porque esta é uma questão social. É uma questão social porque quando as pessoas acreditam nestas teorias da conspiração têm tendência a ser inicialmente um núcleo reduzido, começam-se a isolar, começam a falar só entre elas e a partilhar, a criar os seus próprios espaços, os seus próprios grupos e a partilhar essas informações nesses grupos que depois os grupos vão aumentando em número e vão passando essa desinformação ao longo do tempo. E então nós não nos vemos isolar dessas pessoas, não nos vemos afastar dessas pessoas, pelo contrário, eu acredito que nos vemos aproximar delas e em vez de pensar que vocês têm ideias estranhas, é melhor não me aproximar de vocês. Não, temos ideias diferentes, assumir isso. Somos seres humanos, temos de conversar, temos de dialogar, temos de debater ideias, temos de partilhá-las e é bom confrontar-nos com ideias diferentes e tentar perceber porque é que as pessoas pensam daquela maneira e tentar apresentar-lhes provas no sentido contrário para ver se conseguem perceber que o que estão a acreditar é desinformação e são teorias da conspiração. Eu acredito e estou convencido disto, de que é possível num futuro próximo a gente deixar de haver teorias da conspiração. Para isso é preciso fazer fact-checking, é preciso consultar as nossas fontes, é preciso duvidar, é preciso ter pensamento crítico, é preciso conversarmos uns com os outros. Eu estou disposto a criar, a contribuir para esta situação. Estou disposto a fazer a minha parte. E vocês, estão dispostos a fazer a vossa? Aplausos. 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 Obrigado.